Olá, boa noite. Bem-vindo ao meu programa. Você aí, eu aqui, no Múltiplo. Saúde, que eu quero você sempre aqui, aí. Hoje, trouxe dois convidados muito especiais. O primeiro é um homem maravilhoso. Um conto, um conte, um conte terrrâneo meu. Quer-se dizer, um homem do Alentejo, como eu. Senhoras e senhores, o grande cantor de etnia, cigana, o cigano Sanita Giroflé. Boa noite, Sanita. Viva! É difícil, para um cigano, vingar no meio musical português? Bem, como sabes, o meio musical português está cheio de ciganos, não é? Olha, isso merece palmas. Continuando com este assunto, Sanita, costumas cantar no duche? Não, eu não tomo duche. Muito bem. Eu tomo banho de imersão. Ah, isso também merece palmas. Vai, vai, palminhas, vai. É muito melhor, realmente, o banho de imersão. Eu não gosto muito. É que lá em casa, só sempre o terceiro entrar na água. E quando lá entra a água, já está um bocadinho para o escuro. E todos os meses é isto, não é? Muito bem, Sanita. Bom, a próxima pergunta que tenho aqui na minha ficha é... Que canção trazes hoje para nós, aí e para o público aqui, do teu repertório? Aqui. Bem, eu trouxe uma canção do meu último álbum. E que se chama Sanita no Coliseu, não é? É verdade, e vou cantar a canção que dá o título ao álbum. E que se chama? Sanita no Coliseu. Muito bem, vamos então ouvir. Então aqui vai, dedicado a ti. Eu quero ir ao Coliseu Cantar para o povo cigano Fazer isto todo ano E no fim Sá ficar o meu É uma letra muito bonita. Sanita, Sanita, é sempre um prazer estar contigo. Também temos hoje connosco, hoje, aqui, o cantor da pesada. Para vocês aqui e aí, para todos nós, comigo e conosco, um grande amigo. O roqueiro Jorge Palmas O roqueiro Jorge Palmas Palmas Não, não perceberam. Eu estava a referir-me ao Jorge Palmas. Não era para... É um público muito caloroso. Obrigado, obrigado. Bom, mas vamos à nossa entrevista. Tenho aqui ao meu lado O Jorge Palmas Não, pá Oh, pá, isto não está a correr bem. Oh, pá O que é que me palmou a carteira? Oh, Sanita, eu não fui, pá E também não acredito que tenha sido aqui o nosso colega Jorge Palmas Eu não sei se foi o Palmas Mas alguém me palmou Bom, muito bem Mas estamos a chegar ao fim do nosso Taras e Manias E antes Quero fazer-vos a habitual pergunta Que faça todos os meus convidados Jorge Não sei se é dizer o teu nome todo Jorge Quais são as tuas Taras e Manias? Bem, eu gosto de comer a meia da noite Em cima do piano Com os músicos todos Em Jam Session Em quem, Jorge? Em Jam Session Sessão de Marmalada Ah, também gosto muito Parabéns Isso merece palmas E tu, Sanita Giroflé Quais são as tuas Taras e Manias? Eu gosto que uma rapariga Se sente em cima de mim Mas antes gosto de barrarem Mas antes gosto de barrarem Com o VC Paton Daquele do azulinho Lavanda Muito bem Isso merece palmas Bom, e agora Bom, e agora Para acabar O João Simão vai cantar Para vocês Um dos seus grandes êxitos É um dos seus grandes êxitos Quero você sempre aqui. Está bem? Herman Zap. O tal canal do Herman na comercial.